Nossos queridos amigos de fé, hoje trazemos a oração ao Arcanjo Jeremiel para reflexão e transformação que deve ser rezada durante 21 dias. Reze com todo o seu amor, com todo o seu sentir, com todo o seu querer, com toda a sua fé e acredite que tudo vai dar certo. Pois o Arcanjo Jeremiel está ao seu lado. Vamos então orar a oração ao Arcanjo Jeremiel. Arcanjo Jeremiel, guardião das visões divinas, invoco tua presença para orientar minha jornada interior. Ao longo destes 21 dias, guia-me nas reflexões profundas e auxilia-me na transformação necessária. Que tua luz ilumine o caminho da minha evolução espiritual, revelando as bênçãos que aguardam. Amém. Assim é e assim está feito. Não se esqueça de colocar o seu gosto, de comentar e de partilhar com quem pode precisar. Um bem-aja.